Música Quero bater um papo com você a respeito mais algumas dúvidas, algumas perguntas que vão perguntar pra você. Você que é advogado, você que é corretor de imóveis, você que atua de verdade na área, são perguntas que você vai receber e tem que saber responder. Mais uma pergunta que é feita constantemente, se o síndico é obrigado a entregar a convenção coletiva. O síndico não é obrigado. O síndico é responsável pela representação, fiscalização, um verdadeiro gestor, mas o síndico não é um cartório. Então o síndico não é obrigado a entregar a convenção coletiva. E a orientação que eu falo pra você, falar pro seu cliente, o síndico ou o conselho, é que ele não fique entregando cópias de convenções. Sabe por quê? Porque a cópia de convenção atualizada vai ficar sempre no cartório de imóveis. Quando um condomínio quer uma cópia atualizada da convenção, ou ainda ele precisa, porque tem situações que ele precisa da cópia autenticada, inclusive, ele vai conseguir esse documento lá no cartório de imóveis, o cartório de imóveis competente do condomínio. Então o interessante é que o síndico não acostume os condôminos a toda hora que precisar entregar uma convenção. É um gasto desnecessário, não faz parte da função do síndico, não existe essa obrigatoriedade. Então também é muito importante bater um papo sobre isso. Professor Júlio, mais uma dúvida importante. A convenção pode impedir a reeleição do síndico? Pegar a convenção condominal, pode ter uma cláusula proibindo a reeleição do síndico? A resposta é não. Não pode ter uma proibição, hein gente? Não pode ter proibição. A convenção, de fato, ela tem que respeitar o Código Civil. Qualquer afronta ao Código Civil, vale o Código Civil. Nós já conversamos aqui que é briga de cachorro louco, né? Se a convenção fala uma coisa e o Código Civil fala outra, vai no Código Civil. Essa cláusula, quando cria uma afronta ao Código Civil, ela é nula de pleno direito, tá? Então não pode, inclusive está no artigo. O artigo é o 1347 do Código Civil. Não estabelece qualquer limitação quanto à reeleição do síndico. Então não pode proibir, tá? Então essa convenção condominal que proíbe a reeleição do síndico, de fato, ela está afrontando o Código Civil. Então não pode, tá bom? Vamos lá, mais uma dúvida importante aqui. A instalação de ar-condicionado é permitida? O Brasil é muito grande. A nossa pós-graduação tem nível nacional. Nós temos alunos do Nordeste, alunos do Sul, do Norte, da região também Centro-Oeste. Então nós temos alunos em todas as regiões do Brasil, né? Vamos dizer, com muito carinho. Espero encontrá-los em breve. Claro que um estado, ele é mais quente. Se você pegar o Nordeste, não precisa muito, não. O interior de São Paulo, né? Que é de São José Rio Preto, sabe que estou falando. O calor que é ali é sempre quente, muito quente. Então precisa ter um ar, um ar-condicionado. Quem tem condições tem que ter um ar-condicionado. E aí, pode a convenção proibir a instalação do ar-condicionado? Obrigar a instalação? Como que fica essa resposta aí? Então vamos lá, olha a resposta aqui com base na lei. Para se instalar aparelhos de ar-condicionado, é necessário que os seguintes itens sejam satisfeitos. A edificação deve possuir capacidade elétrica para suportar a carga suplementar decorrente da instalação do equipamento em todas as unidades atestadas por engenheiro elétrico com a devida arte, ou seja, a anotação de responsabilidade técnica, né? A arte. Os locais também devem ser fixados para gerar um comprometimento com a estética e a segurança da edificação. E ainda não ficar desproporcional à fachada. Então, eu trago esse conceito aqui, e é um conceito real, né gente? Vai depender muito da convenção. A convenção tem que permitir a instalação, obrigar ou não, e se ocorrer, de fato, tem que seguir toda uma regra. Então, por isso em São Paulo, pelo menos na grande metrópole em São Paulo, a gente não vê prédios ou apartamentos com ar-condicionado, porque existe uma proibição. Normalmente, aquele condomínio é mais antigo, então não tem uma estrutura para instalação de ar. Por isso, a convenção pode proibir. Então, a resposta é, tem convenção que pode proibir? Sim. É ilegal? Não é ilegal. Tem convenção que pode obrigar? Também, né? Mas sempre seguindo as orientações da convenção e também regras de manutenção e regras estruturais. Então, a realidade é que a convenção pode bater o martelo em relação ao ar-condicionado, se sim ou se não. Se tem instalação, tem que seguir o planejamento, as regras do prédio, tá? Então, isso não tem nada de legal se o síndico obrigar, se você tomar uma multa, se o seu cliente tomar uma multa pela instalação incorreta, fora dos padrões do prédio, fora dos padrões da convenção, ok? Então, isso tá fechado também. Vamos lá, mais dúvidas ainda, hein? Professor, o envidraçamento da varanda, colocação de grades ou telas, altera a fachada do edifício? E aí, o que você acha, hein? Aquela tela pra criança, né? Pode a convenção proibir a instalação de tela de segurança? A tela daquela criança, pra criança não pular? Aquela telinha que nós estamos acostumados? Pode? Não pode, hein, gente? O Supremo já se manifestou nesse sentido, que tudo que for para a segurança do prédio não pode ser proibido. Então, a tela de proteção, ou a vidraça de proteção, não pode ser proibida. A instalação não pode. Com moderação, né? Não alterando a fachada do prédio, senão fica tudo diferente, mas não pode, ok? Equipamentos de segurança e proteção devem ser permitidos pelas convenções ao entendimento do Supremo, tá bom? E aí vem, olha só. Apesar de o assunto ser polêmico, admite-se o emidraçamento da varanda quando se demonstra que essa alteração não afeta a harmonia da fachada, segundo o modelo padrão. Cor, desenho, material e etc. Ou seja, não alterando a fachada tem que ser permitido, tá bom? Então, mais uma dúvida que o síndico vai ter que responder e você, advogado, você, corretor que está nos assistindo, vai informar o síndico também. É tão legal quando o corretor de imóveis vai mostrar um apartamento, seja para locação ou compra, e ele consiga responder todas as dúvidas do comprador, do inquilino. É muito legal, né? É o verdadeiro consultor e o mesmo acontece com o advogado que é especializado em direito imobiliário. Faz a diferença, hein, gente? Não dá para fugir do direito condominal. Já falei aqui que o direito condominal traz grandes negócios, grandes possibilidades. É um segmento promissor do direito imobiliário para todo mundo, para o investidor, para o advogado, para o cartorário. Por isso é tão importante a gente bater um papo e aprofundar o assunto. Vamos lá, mais uma dúvida importante. Pode um síndico trocar a porta de entrada ou a estética do hall, do hall, 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 alguns falam hall, hall, ali da entrada da unidade? Ou seja, a porta totalmente diferente? E aí, hein? Essa modificação, ela é permitida ou não? E aí, o que você acha? Então vamos lá. A modificação das portas voltadas para o corredor dependerá da concordância e autorização de todos os condôminos residentes no andar. Ou seja, todas as portas são brancas. Eu vou e coloco uma porta marrom, eu vou e coloco uma porta preta, né? Estou mudando a estética, mas tem que ter a concordância dos condôminos do andar. Isso não acontece, hein, gente? Isso é uma falha do síndico, né? Normalmente ninguém pergunta para ninguém. Vai lá e altera. Isso também é, sim, algo omisso nas convenções. Nas convenções nós temos uma omissão em relação a isso. Isso é uma realidade. Então vale a pena sempre você que é advogado, você for fazer essa atualização da convenção, entrar nesse detalhe. Se a alteração precisa de permissão de todos os condôminos ou só dos condôminos do andar. Isso é importante e muitas vezes é, sim, objeto de omissão. Tá bom? Então vale a pena bater um papo sobre isso. Próxima pergunta. Vamos lá. A pintura ou a lavagem da fachada deve ser feita de quanto e quanto tempo? A pintura, a fachada. Existe uma regra em relação a isso? Olha que interessante. O Brasil é muito grande. Nós temos a divisão de estados e municípios. E nós temos aí normativas municipais em relação a isso, hein? Nós já conversamos aqui que o síndico quando entra, a primeira coisa que ele tem que fazer para se proteger e proteger o condomínio é uma auditoria estrutural e uma auditoria contábil. E uma atualização na convenção. Esse síndico, sim, que entra já fazendo isso, ele está protegido para não virar um laranja e também para conseguir proteger os condôminos em relação ao prédio. Em relação à limpeza da fachada, pintura, não existe nenhuma regra, né, gente? A lei não impõe nada. Nós temos algumas normas municipais que vão impor. Então, olha só o que esclarece aqui. A modificação, aqui, ó. O assunto é de interesse local. Eu falei para você. Municipal. Sendo regido por leis municipais ou normativas municipais. Um exemplo é o município de São Paulo, que exige na Lei 10.518 de 88, regulamentada pelo Decreto 33 de 8 de 93, 33.008 de 93, que a realização de limpeza e pintura deve ser feita a cada cinco anos. Então, olha só, o síndico precisa saber que a lei, né, o Código Civil que trata do condomínio de fato, não obriga limpeza, pintura, não obriga, é um misto nesse sentido. Mas muitas leis ou decretos municipais vão obrigar. Normalmente é padrão, hein? O exemplo que eu dei de São Paulo. São Paulo precisa ter uma limpeza, uma pintura, a cada cinco anos. São Paulo, tá? Mas outros municípios talvez sejam um misto em relação a isso. O professor que advoga no Brasil todo, no Rio de Janeiro também nós temos algumas regras de cinco anos. Na verdade, quem tem regra, quem fala alguma coisa, normalmente é cinco anos, hein, gente? Tem município que fala cinco anos e município que não fala nada. Então, fique atento em relação a isso também, tá? Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Próxima pergunta, vamos lá, perguntas práticas. Oficina de prática aqui. Quem responde por vazamento ocorrido nos ramais e colunas do edifício? E aí? Vazamento sempre tem, né? Condomínio, principalmente um condomínio mais antigo. Quem responde? É o condomínio ou é o prédio, né? Então, vamos lá. E aí, quem responde? Então, olha a resposta aqui também, ó. Os vazamentos procedentes de ramais são de responsabilidade do condomínio, pois esse encanamento é de uso exclusivo. Em se tratando de vazamentos que se originam, na coluna ou áreas comuns do edifício, a responsabilidade é do condomínio, conforme Superior Tribunal de Justiça e Entendimento a partir de 2012, tá? Então, Entendimento aqui, a partir de 2012, existe essa divisão de obrigação, tá? De responsabilidade. Tranquilo, né? Vamos lá, próxima pergunta aqui também. Vamos juntos. Como o síndico deve proceder quando o vazamento tiver origem em áreas de uso comum? E aí? O que o síndico tem que fazer? Eu sempre oriento nossos clientes síndicos, e você deve fazer a mesma coisa, hein, gente? Olha só. Palpite é a própria coisa que tem. O chamado palpiteiro de plantão, não é isso? O síndico, ele não é obrigado, ele não precisa ser formado em engenharia, né? Não precisa ter grandes conhecimentos de construção civil, não. Então, ele não pode palpitar. O ideal é chamar um profissional, esse profissional vai fazer a avaliação, depois você chama outro e chama outro. Eu gosto muito, oriento o síndico, sempre chamar três profissionais. Esses três profissionais vão fazer o orçamento, a avaliação do que é, e vai fazer o orçamento. Por quê? Isso numa assembleia, isso numa justificativa com condôminos, gera fundamento, não é isso? E se a situação não for resolvida ali, pode parar no âmbito judicial e pode ocorrer uma perícia, uma perícia em relação ao assunto. Mas, normalmente, essas três avaliações por profissionais habilitados, orçamentos feitos, isso aí vai resolver sim, tá? Então, importante bater um papo sobre isso também. O síndico deve solucionar com urgência, mas sempre com a ajuda de terceiros, terceiros habilitados, profissionais técnicos, para avaliar de quem que é a responsabilidade, para cair naquela responsabilidade da pergunta anterior, tá bom? Então, vale a pena bater um papo sobre isso também. Vamos lá, mais uma pergunta. Está acabando as perguntas aqui, hein? O condômino responde por furto ou danos ocorridos na garagem? O condômino, ele responde ou é o condomínio? Quem responde por furtos ou danos? E eu vou falar uma coisa para você, né? A gente acaba se sujeitando a cada coisa, né, gente? No passado, os prédios com vaga de garagem sempre forneceram a vaga de garagem com uso exclusivo. Aquela vaga de garagem, você não precisa deixar a chave. As construções mais antigas sempre foram assim. Pode ter sorteios, né, ou vagas fixas de garagem, mas cada um com a sua vaga, né? Hoje, o que está acontecendo muito, principalmente em grandes metrópoles, São Paulo é um grande exemplo. O professor foi comprar um apartamento há tempo atrás e tinha que deixar a chave no carro. A chave do carro tinha que deixar dentro do carro. Por quê? Porque era um carro na frente do outro. Eu vou ser sincero. Eu só se for uma situação que eu fosse obrigado, mas eu jamais compraria em livre, espontânea consciência um apartamento com uma vaga de garagem dessa. Não dá, gente. Você sabe que o ser humano cada dia está pior. O ser humano cada dia está mais difícil. E você sabe que pode tudo sair da cabeça do ser humano, não é isso? Como que você vai deixar o seu carro com a chave no contato? Você vai deixar o seu carro com a chave no contato? E se alguém precisar sair com o carro de trás, qualquer pessoa pode puxar o seu carro? Você sabe se essa pessoa é habilitada? Você sabe se essa pessoa sabe dirigir? Se o seu carro é automático, a pessoa não sabe dirigir? Ou seja, não dá, né, gente? E os pertences dentro do carro? Às vezes você esquece alguma coisa, um celular, uma carteira. Aí alguém está manobrando o seu carro, some a carteira. Como que você vai provar? Não dá, né? Então, assim, eu acho que o brasileiro se sujeita a cada coisa. Vê se isso acontece nos Estados Unidos. Vê se isso acontece em outros países. Não tem lógica, né, gente? Então, as construtoras, incorporadoras, fazem alguns projetos, pensam em deixar o apartamento maior, né, num custo menor para a construtora, e aí vende esse apartamento com uma vaga de garagem que você é obrigado a deixar a chave. Não dá, não dá. Eu não aceito isso. Eu acho que dá confusão. Eu, professor Júlio, como morador estou falando, não como profissional, né, gente? Como profissional, isso é ótimo para nós, porque gera confusão. Então, chave no contato, onde qualquer um pode puxar, né, manobrar o seu carro, é, sim, certeza de confusão. Furto de objetos dentro do veículo, ralada, riscos, com certeza. Pega um adolescente que está babando para dirigir, sei lá, não tem muito juízo. Pega os pais, dorme, sai do apartamento, desce e fala, opa, ó, três horas da manhã. Aqui tem um monte de carro com chave no contato. Deixa eu escolher o carro que eu quero sair. Verdade, né? Verdade. E aí sai com o carro para passear. Não dá certo, né? Mas tem, gente. Está cheio de apartamento que a vaga de garagem são vagas que você é obrigado a deixar a chave no contato, senão o outro não consegue sair. Um absurdo, né, gente? Um absurdo. Então, em relação a isso, de quem que é a responsabilidade, hein? Do condomínio ou do condomínio? Se algo acontecer. Um furto. Bens deixados dentro do veículo. Risco, ralada, né, amassado. E aí? De quem que é a responsabilidade? Olha o que traz, professor, a resposta aqui é do doutrinador Oscar Aguiar, falecido, espanhol, notarializado brasileiro, que escreve muito bem sobre condomínio e seus artigos. Então, a resposta do nosso querido autor, homenagem para ele, que responde muito bem, uso no meu livro também. Olha só, em regra, o condomínio não responde civilmente pelos furtos ou danos ocorridos nas áreas comuns. Em regra, tá? Jurisprudência que diz isso. Em regra, não. Para o fim de se saber se, em caráter de exceção, haveria responsabilidade civil, cada caso merece ser estudado com aplicação sucessiva dos casos práticos. Ok? Para verificar se existe nexo de causalidade e dano efetivo. Lembra que eu falei lá no estudo de responsabilidade civil? Lembra que nós conversamos juntos? A responsabilidade civil, ela existe de fato, o síndico poderá ser condenado a uma indenização ou condomínio quando existe a responsabilidade civil. Dano efetivo, o dano, o prejuízo de fato, mais o nexo de causalidade, a culpa do condomínio. Então, o que vai ser analisado aqui, no furto, no roubo, é isso. O que vai ser analisado para verificar se o condomínio vai pagar o preço dessa indenização de danos materiais, danos morais, em virtude da garagem, do dano ocorrido no bem, na moto, no carro, é justamente esse binômio. Dano efetivo e nexo de causalidade. Ou seja, nós temos essa relação como a relação que vai definir se o condomínio vai responder ou não. Mas, em regra, não. Em regra, a jurisprudência diz que as áreas comuns não é o condomínio que vai ter a responsabilidade. A responsabilidade é do condomínio. Áreas comuns, como vaga de garagem, a responsabilidade é quem assume o prejuízo. É o condomínio e não o condomínio. Ok? Em regra, é isso. Salvo exceção quando provado o nexo de causalidade do dano efetivo por parte do condomínio. Tá bom? Então, é o que esclarece muito bem aqui em relação à jurisprudência essa situação. E dá confusão, né, gente? Dá confusão com carro, com moto, com bicicleta. E o ser humano tá terrível, né? Tá a plaquinha lá na vaga de garagem, 10 km por hora. O sujeito lá parece uma pista de corrida, não é isso? Então, acontece sim, atropelamento, dor de cabeça. E aí, muitas vezes, o condomínio empurra pro condomínio, né? Empurra uma ação de responsabilidade civil. Mas o condomínio tem a possibilidade de se defender, demonstrando que não tem nexo de causalidade. Ele não criou aquele dano. Tem placa, tem câmera, né? Não tinha mais o que fazer. Por isso, o síndico, ele tem que ser inovador. O síndico, quando assume, se ele vê que tem algum local que não tem câmera, põe câmera lá. Se vê que não tem placa, né, de quilometragem, 10 km por hora na vaga de garagem, coloca também. Faz a diferença, porque quanto mais você consegue se resguardar, você oriente o seu cliente, o síndico a fazer isso, quanto mais consegue proteger o ambiente, né, com câmeras, placas, informativos, mais existe justificativa pra fugir de uma condenação de responsabilidade civil. Tá bom? Então, dica de olho pra você. Vamos lá, mais uma aqui, hein? Outra pergunta, oficina de prática. De quem é a responsabilidade na ocorrência de furto cometido pelo empregado do condomínio? De quem que é a responsabilidade pelo furto cometido pelo empregado do condomínio? Como assim, professor Júlio? Vamos dizer que o porteiro vai lá e rouba, né, rouba, né, o porteiro, o faxineiro, alguém, um funcionário. Direto ou indireto, pode ser um terceirizado. E aí? Aí chega o condomínio e fala, opa, roubaram, roubaram no meu carro, a frente do carro, o símbolo do carro, não sei, né, na garagem, ou uma bicicleta, ou um envio de uma correspondência, uma caixa que chegou, pegou e levou embora. E aí, de quem que é essa responsabilidade, hein? Sobra para o condomínio ou a responsabilidade do condomínio? Ou do funcionário, terceirizado ou não? E aí, parou pra pensar sobre isso? Então vamos lá. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, que define essa regra, a responsabilidade recai sobre o condomínio, hein, gente? Condomínio. Sempre que um fato seja atribuído em virtude de uma ação ou omissão do síndico ou dos empregados, a responsabilidade é do condomínio. E aí eu vou responder pra você, professor Júlio, um estacionamento, tem uma plaquinha lá, não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo. Eu cheguei, vi a plaquinha e roubaram a frentinha do meu som, né, a frente do meu som, roubaram um óculos escuro, não tem o que fazer, né, o estacionamento não é responsável. É responsável sim, gente. Por isso eu tenho, o professor tem parente que tem estacionamento. Eu falo sempre que estacionamento é uma profissão de risco, né? É uma profissão não, né, é um comércio de risco, né? É um comércio de risco, porque você assume o risco do negócio. Por isso o estacionamento tem que ter seguro de furto, de roubo, de roubo de objetos pessoais. Tem, porque o estacionamento, ele é vulnerável a isso. O estacionamento que eu falo que você paga, aquele estacionamento de rua, né? Aquele estacionamento que você guarda o carro pro seu carro não ficar na rua. Por isso muitos mercados, o que que eles ultimamente estão fazendo? Os mercados, grandes mercados, né, verdadeiros hipermercados, eles estão terceirizando. Eles passam o estacionamento para uma franquia de estacionamento. Porque o estacionamento do mercado assume uma responsabilidade. Eu vou fazer compra, largo o meu carro lá, roubam, né, o som, roubam alguma coisa dentro do carro. Quem tem que pagar? É o fornecedor de produtos e serviços, é o mercado, o hipermercado. Por isso muito mercado, ó, tá caindo fora, tá terceirizando. Prefere terceirizar pra não assumir a responsabilidade. É uma saída jurídica, né? Muitas coisas nós assumimos o risco do negócio. Você quer ver o banco? O professor já foi lá no passado, caixa de banco, é, tesoureiro e caixa. Quando você é caixa do banco, aquela diferença que dá no caixa, quem que paga? É o funcionário, é o funcionário. Porque você, o seu cargo, você assume o risco do negócio. Se você levar pra trabalhista, normalmente você vai conseguir êxito. E tudo que você pagou, você vai receber de volta. Porque o risco do negócio é do banco, da instituição financeira, e não do funcionário. Então, toda essa lógica se cabe aqui também. Se algo some dentro do condomínio, né, gerou um prejuízo, e esse prejuízo foi gerado em virtude de um funcionário, quem que é responsável? O síndico, porque o síndico responde pela representação do condomínio. Né, então, o síndico, né, representando o condomínio, o condomínio é responsável quando ocorre um prejuízo causado por um empregado. Então, tá muito pacificado e muito definido isso. Então, não tem jeito, é o risco do negócio. É o risco de ser síndico, não tem jeito. Vamos lá, mais uma pergunta importante aqui, prática. O condomínio responde por furtos ocorridos no interior de um apartamento? E aí? Infelizmente, né, muitos orientais têm o costume, japoneses, coreanos, chineses, de guardar dinheiro em casa, né, gente? Em São Paulo, pelo menos, nós temos grandes quadrilhas aqui, que são especializadas em furtos de apartamentos, de orientais, inclusive. Orientais, entre outros, né? Por quê? Porque consegue achar dinheiro. É muito comum orientais guardarem dinheiro, joias de seus antepassados, ou seja, é muito comum essas quadrilhas invadirem apartamentos residenciais para furtarem joias, dinheiro, e acha com facilidade, porque é algo cultural, é costume. E aí, professor Júlio, eu tenho um cliente que me procurou, o apartamento foi furtado, levaram dinheiro, levaram joias, e aí, eu posso processar o condomínio, eu tenho chance de ganhar ou não? Professor Júlio, o síndico me procurou para tirar essa dúvida. Ou seja, dúvida vai surgir de um lado ou de outro. Por isso essa oficina de prática, gente, é fundamental, hein? Nós estamos falando aqui algo em torno de 80 questões, hein? 80 questões do dia a dia, questões práticas. Se você é advogado, se você é corretor, se você é síndico, são perguntas que vão cair no teu colo. Não tem como fugir, gente, não tem como fugir. Por isso nós estamos respondendo aqui uma por uma. Porque não é só estudar teoria, nós já estudamos. Nós estudamos o que é condomínio, qual que é a função do síndico, as responsabilidades do síndico, cível, criminal, falamos até da trabalhista. Mas aqui são perguntas práticas, a nossa pós é focada na prática para ajudar você na sua carreira a ter respostas, né? Então, importante aqui, vamos lá. E aí, de quem que é a responsabilidade, hein? Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, também do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ou seja, jurisprudência pacificada. Olha a resposta aqui, ó. O condomínio só responde... Olha lá. Aqui, opa. O condomínio só responde por furto ocorrido no interior das unidades autônomas, se houver concreta participação, direta ou indiretamente, do empregado do mesmo, pois a administração é exercida em relação às partes comuns, e não à propriedade exclusiva de cada condomínio. Esse conceito aqui é sensacional, gente. É sensacional. Por que sensacional? Porque ele é objetivo, ele é didático. Cada um... O condomínio, nós já conversamos sobre isso, são várias unidades autônomas. Existe uma união dessas unidades e áreas comuns. Esse é o condomínio edilício, não é isso? O condomínio edilício, que é composto de áreas comuns e áreas privadas, na área comum, é totalmente de responsabilidade do condomínio, do síndico. Áreas comuns. Áreas privadas, cada um toma conta do que é seu. Ou seja, se você conseguir provar um nexo de causalidade, ou seja, foi provado que um porteiro, um segurança, um funcionário do prédio, um funcionário do prédio que ajudou no furto, no roubo, pronto, o síndico e o condomínio é responsável. Sim, é responsável. Mas se nada for provado, nenhuma omissão, nenhuma ação ou omissão, ou seja, fizeram o furto ou o roubo, é sem culpa do condomínio. O condomínio respeitou as normas de segurança. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer nesse caso? De fato, o condomínio não é responsável. Vai ficar com prejuízo. O condomínio vai ficar com prejuízo da sua unidade privada. Então, é importante esclarecer isso também. Também uma dúvida que é muito comum. Então, vem a resposta para você. Vamos lá, mais uma aqui. Vamos lá. Quem responde pela queda de objetos dos apartamentos causando danos a terceiros? Eu dei um exemplo aqui, né, gente? Eu dei um exemplo aqui. Inclusive, eu dei um exemplo. Se caiu na cabeça de uma pessoa, uma antena. Não há o que se falar. Responsabilidade do síndico, do condomínio. Porque é estrutural, né, gente? É estrutural. Quando eu falo de objetos, de apartamentos, área privada, então, eu dei um exemplo também, um shampoo. Se cai na cabeça de alguém, há a responsabilidade do condomínio, né? Não há o que se falar de responsabilidade do síndico ou do condomínio. Então, isso está muito bem definido, hein? Inclusive, nós temos um artigo que vai tratar desse assunto. Olha o artigo que esclarece aqui, o artigo 938, 938, anota aí, do Código Civil. É o artigo que vai tratar dessa responsabilidade. Então, anota aí. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Assim, se for possível a identificação, será do condomínio causador da queda à responsabilidade oriunda. Caso contrário, sendo possível a identificação do agente causador da queda, a responsabilidade civil será do condomínio. Ou seja, né? Está muito definido isso. E acontece, hein, gente? Acontece, hein? Nós tivemos um caso, onde eu não sei como, uma batata, gente. E você sai que a batata, né? Porque tem a batatinha, a batatona, né? A batatona foi lançada pela janela. Não conseguiu o condomínio provar qual o motivo. O condomínio não esclareceu. Mas, de fato, foi lançada pela janela e caiu na cabeça de uma pessoa. Essa pessoa desmaiou. Não veio a óbito. Mas essa pessoa desmaiou. Uma batata lançada do 17º andar. Você imagina se uma batata cai na tua cabeça. Uma batatona, né? Então, está muito definido pela justiça, pela jurisprudência brasileira, nos tribunais estaduais, que a responsabilidade, sim, se for estrutural, de algo lançado, uma queda de um objeto, na cabeça de alguém, de terceiros, dentro do condomínio ou fora, é a de responsabilidade do prédio, do condomínio, do síndico. Se for algo lançado, a queda ocorreu em virtude de um morador, né? Aí a responsabilidade será, de fato, do condomínio, tá? Está muito bem definido isso. Nós já falamos de outro exemplo também. Vamos lá. Mais uma pergunta importante que eu queria tratar com você. O condomínio que possui garagem coletiva, horrível, hein? Com o número de vagas inferior ao dos apartamentos, pode excluir do uso os locatários e visitantes? Brasil, né, gente? Acontece de tudo, hein? Então, aquele condomínio que tem vagas coletivas, normalmente isso muito no litoral brasileiro, pode, né? O síndico, aquela ideia magnífica, o conselho. Vamos resolver isso, hein? Os inquilinos vão ser excluídos. Vamos excluir os inquilinos, porque aí nós vamos ter mais vagas. Pode acontecer isso, gente? Esse raciocínio está correto? Vamos pensar na Constituição Federal de 88, hein? Direito à igualdade, né? Então, acho que já dá uma linha de raciocínio, hein? Pode a convenção proibir? Não pode, tá? Esse assunto já foi pacificado, foi julgado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça. Não pode o inquilino ser proibido de guardar seu carro em vagas coletivas para aumentar o número de vagas aos proprietários. Não pode ser feito isso. Isso seria uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade, tá? Não pode, então, se a convenção tem essa proibição, segundo a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, essa convenção, ela tem uma cláusula nula, porque afronta o Código Civil, tá bom? E a jurisprudência também. Então, não pode inteligência, sim, da jurisprudência e não do Código Civil, que é omisso nesse sentido. Então, bacana. Vamos lá, mais uma que é importante também. Para o condomínio alugar a vaga de garagem, o que é preciso? Quando eu falo de vaga de garagem, eu queria lembrar a você que nós temos a vaga de garagem autônoma, aquela que tem número de vaga de garagem separada, a matrícula separada, não é o número da vaga de garagem, a matrícula separada. Isso chama vaga de garagem autônoma. Ela tem documento próprio, tem número de matrícula própria ou transcrição, e tem a vaga de garagem unificada. Nós já conversamos sobre isso. Isso vai mudar toda uma relação, porque a vaga de garagem autônoma, se eu precisar processar alguém, ou ser processado, a tese de defesa, ou a tese da ação inicial, será com base no Código Civil. É o Código Civil que vai tratar dessa locação, a relação locatícia. Se a vaga de garagem unificada é uma matrícula só para as duas, a vaga de garagem é o apartamento, eu estou falando da lei do inquilinato. Isso na relação locatícia, vale a pena a gente lembrar. A vaga de garagem pode ser fixa, pode ser determinada, pode ocorrer sorteios, é uma confusão danada. Sem falar que tem construtora que judia, se você pegar as construtoras incorporadoras mais recentes, não vamos generalizar, fazem projetos onde a vaga de garagem, você não consegue descer do carro, você tem que descer pelo teto, ou pelo porta-mala em alguns carros. Ou seja, é complicadíssimo. Você tem a vaga de garagem, uma, duas, mas ilusória, porque não cabe, não cabe de fato um carro grande. Nós temos muita dor de cabeça em vaga de garagem, e essas vagas de garagem podem gerar sim, processos, inclusive a tese do vício redibitório. Ou seja, eu quero a rescisão do contrato porque me venderam outra vaga de garagem. Isso é muito comum. O que vai esclarecer esse assunto é o artigo 1338. Está aí na resposta, no material também. O artigo 1338 do novo Código Civil inovou a autorizar a locação da vaga de garagem a estranhos. Então, respeitada a ordem do direito de preferência dos condôminos e possuidores. Então, o Código Civil autoriza fazer a locação da vaga de garagem a estranhos. O Código Civil. Mas a convenção pode proibir. Professor, mas se a convenção proibir, não é uma afronta ao Código Civil? Sim, é uma afronta. Mas nesse caso é uma afronta autorizada, porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu que quando uma convenção proíbe a locação de vaga de garagem a terceiros, não existe uma afronta ao Código Civil. Pode ser uma cláusula prevista na convenção condominial benéfica ao condomínio. Então, a convenção nesse caso, caráter de exceção, hein? Sempre que existe uma briga entre Código Civil e Convenção, prevalece o Código Civil. Nesse caso, é uma das poucas e únicas situações que prevalece o que está na convenção, tá bom? Mas fato, que se alguém perguntar pra você, pode alugar vaga de garagem a estranhos? Pode alugar sim, desde que nenhum condômino se interessou nessa ordem sucessiva. Pode ser alugada a terceiros. Tá lá no artigo 1238 do Código Civil, tá bom? Também uma dúvida muito relevante e muitas vezes objeto de confusão e polêmica, né, gente? E também tem muito achismo, né? Não pode, hein? A vaga de garagem é só pros condôminos. Tá aí, ó. O Código Civil responde. Pode alugar para terceiros, desde que tenha oferecido aos condôminos, tá? Então, uma dúvida que tem que saber. Vamos lá, mais uma pergunta importante, hein? Para o condômino vender a vaga da garagem, o que é preciso? Lembrando que tem vaga de garagem autônoma e vaga separada. Autônoma, né, ou melhor, autônoma e unificada. Autônoma é aquela vaga de garagem que tem número próprio, matrícula própria. Unificada é aquela vaga de garagem que é unificada o apartamento. Só pode ser vendida a vaga de garagem quando a vaga de garagem é autônoma, tá? Outro detalhe importante. Professor, pode vender essa vaga de garagem a terceiros? Não, a vaga de garagem deve ser vendida aos condôminos, tá? Essa é a primeira pergunta e a resposta está aqui. Sempre aos condôminos. Mas ninguém quer comprar dos condôminos. Pode vender a terceiro? Não. Para que eu possa ter o direito de comprar a vaga de garagem, segundo a jurisprudência, eu preciso ser proprietário de um apartamento, né? Isso, já pensou? Senão vira uma bagunça, hein? O prédio é de um, as vagas de garagem são de terceiros, vira uma zona isso aí, né? Então não pode, tá? Olha só, a venda da parte acessória, a vaga de garagem é considerada uma parte acessória, a estranho não é possível segundo a jurisprudência, expressamente, mesmo sendo permitida na convenção, ok? Então, essa questão é a 63, faz uma retificação aí, coloca aí, tá bom? Porque é uma alteração recente, viu gente? Então, no passado, podia sim, mas hoje não. O Superior Tribunal de Justiça definiu que não. Por isso, você que está acompanhando com o material, vai lá na questão 63, olha quantas questões nós falamos aqui, hein? as mais importantes, vai lá no material e coloca uma estrelinha, não pode ser vendida a terceiro, né? Então, a regra, a jurisprudência mudou. Por quê, gente? O judiciário foge de processo, né? Quanto mais dor de cabeça existe, de fato, em relação a uma situação, vai o judiciário e fala, opa, não pode mais fazer. Você sabe que é assim. Então, é o que ocorre, tá? Então, o correto é não, não pode ser vendido a estranho, foi modificada a questão 63, a resposta. Anota aí, hein? Não vai comer bola, não, hein? Vamos lá, 64. Quando o condomínio deixa o carro na vaga de garagem, ficando as chaves obrigatoriamente com vigia, ou garagista, quando tem, né? Você não fica no contato. E o mesmo causa danos ao automóvel, o condomínio fica responsável pelo prejuízo? Já respondemos essa aqui, tá? Mas é uma pergunta diferente, mas o raciocínio é com a resposta de uma questão anterior. É responsável o condomínio quando tem nexo de causalidade e dano efetivo. Se não, foge do condomínio, foge do síndico e quem é responsável é o próprio proprietário, tá bom? Mais uma pergunta boa aqui. A falta de conservação do imóvel pode redundar na obrigação do condomínio em negligência de indenizar seus vizinhos ou o próprio condomínio? Sim. A resposta aparece lá no artigo 937, hein, gente? Então, sim. A falta de conservação do imóvel pode, sim, ser obrigação de condomínio negligente. Então, vamos dizer que um apartamento, o proprietário, o condomínio, não faça manutenção, não faça limpeza, tem até rato. Pode, sim, o prédio ingressar com uma ação de obrigação de fazer representada pelo síndico para obrigar ele a fazer ou não fazer alguma coisa. Isso é previsto, sim. Os fundamentos aparecem no artigo 937 do Código Civil, 1280 do Código Civil e o 1.237 também do Código Civil. 1.236 do Código Civil. Vou repetir, tá? 937 do Código Civil, 1.280 do Código Civil e 1.336 do Código Civil. Ok? Então, está claro aí também. Vamos lá, mais uma pergunta boa aqui. Finalizando, já na rodada final de perguntas, hein. Um edifício de unidades autônomas, todos de propriedade de uma mesma pessoa. Caracteriza como domicílio edilício? Não, tá, gente? Não. A resposta é não. Nós já conversamos aqui, você está craque nesse assunto. Existe o condomínio geral, que é o condomínio sócios de uma mesma propriedade, pode ser irmãos, pode ser marido, esposa, casal, né? E existe o condomínio edilício. O condomínio edilício é um condomínio que nasce edilício, nasce condomínio e tem regras próprias. Então, esse condomínio geral não tem nada a ver com condomínio edilício, ok? São regras diferentes, tá bom? Então, está respondido aqui. Mais uma pergunta. Pode o condomínio dar em garantia uma área comum? Também não, né, gente? Também não. A resposta é não. Eu sou condomínio, eu vou dar o hall, viu? Hall da piscina. Eu vou dar em garantia. Não pode, né? Área comum não pode dar em garantia. Isso é previsto no Código Civil. Artigo 1339. Retificando, tá? 1.339 do Código Civil. Não pode. Área comum não pode ser dada em garantia. Vamos lá. 68. As frações ideais no condomínio edilício podem sofrer modificação? Entendeu? As frações ideais no condomínio edilício podem sofrer alteração? Qual que é a regra aqui? Depende, né? Se é área comum, se é área privada. E essa área privada eu posso alterar do apartamento pra dentro. Eu não posso mexer com a fachada do prédio. Essa é a resposta aqui. Então depende, tá bom? Também uma pergunta que é feita constantemente para quem trabalha com direito condominial. Vamos lá. 69, 80 perguntas nós respondemos aqui, hein? Pode ser construído um novo andar num condomínio edilício? É possível isso? Construir um novo andar? Não. Não porque o condomínio edilício, ele nasce com o regramento, a incorporação, cheio de regras, aprovado pelo cartório, aprovado por órgãos competentes. Então não pode, eu sou síndico, eu vou fazer um andar a mais pra gente ter mais um espaço. Não pode fazer isso, tá? Andar e moradia, não. Se bem que tem gente que acaba utilizando uma área comum, isso é comum, nós temos dois casos aqui no escritório, onde o sujeito entrou numa área comum, fez uma área individual e fez uso do capião. Um deles já ganhou a ação. Então isso pode acontecer. Mas o condomínio criar mais um apartamento, mais apartamentos, aproveitando uma área comum para levantar caixa, fluxo de caixa, isso não pode acontecer, tá bom? Então é importante também. Vamos lá, mais uma pergunta. Qual é a base legal para a proibição do tabagismo nas áreas comuns de um condomínio? Você sabe o que é tabagismo, né? Fumar, né? Bico de ouro, não é isso? Para fumar, puxar um cigarrinho, apitadinha, né? Eu não fumo, não, tá? Mas eu brinco sempre porque tem muito parente que fuma e sempre fala, ó, você quer dar uma pitadinha, né? Então existe, sim, uma regulamentação que pode obrigar ou proibir o condomínio de fumar na área comum? Sim. Nós temos muitas legislações municipais, muitas, mas tem lei federal também. Anota aí, hein? Lei 9.294 de 96. A lei 9.294 de 96 é uma lei federal. Mas nós temos vários decretos municipais que vão proibir também, tá? Tem um outro decreto que é o decreto 2018 de 96. Então esse fundamento é para você avisar o seu cliente síndico que realmente ele pode proibir na convenção e pode aplicar multa se alguém fumar na área comum. Área comum não pode fumar, só pode fumar na área privada, dentro do seu apartamento, tá bom? Então tá respondido aí, hein? Vamos lá, mais uma pergunta importante, hein? O regimento interno pode estabelecer o horário de funcionamento de um condomínio comercial? Você sabe que o condomínio tem as regras, as leis, as normativas internas. A principal é a convenção condominial. Mas não podemos esquecer do regimento interno, tem que existir. Quando não tem, faça um, proponha isso. Você que é advogado e advogado de síndico, fala pro síndico, olha, eu quero fazer um regimento interno para que você consiga fazer uma gestão melhor. O ideal é ter o regimento interno, tá? O regimento interno pode sim, nos condomínios comerciais, criar regras de horários. Pode sim, tá? Isso é muito comum para que funcione em determinado horário. Então pode e isso a jurisprudência já foi mencionada. Ela é pacífica no Brasil nesse sentido. Não só o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro, Mato Grosso, do Sul e outras regiões, tá? Até Ceará também, o Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito. Ok? Então pode sim. Vamos lá. 72, o condomínio pode reter documento de identidade de visitantes que querem adentrar nos limites do condomínio? Pode. Pode o síndico, aquela ideia, síndico militar, não é isso? Síndico militar, olha, pra entrar no condomínio, eu tive uma ideia maravilhosa, fabulosa, o visitante tem que deixar o AIG. Aí não tem como. É uma segurança absoluta. Não pode, tá, gente? Não pode porque entra no direito de ir e vir. entraria no IT constitucional, entraria no direito da personalidade. Afrontaria vários princípios e vários direitos constitucionais. Não pode, tá? Então não pode reter o AIG. Não pode mesmo, tá? Pode até assinar o nível de entrada, isso tudo bem. Mas reter o AIG, tem que fazer um cadastro pra entrar, não pode. Então essa informação, se o síndico criou isso, o conselho pode esquecer que facilmente numa ação consegue resolver isso, tá? Não pode, hein? Então, uma pergunta que eu gosto sempre de tratar aqui, porque vale a pena, né, gente? Acontece essa confusão. Vamos lá, mais uma pergunta que é 73, hein? Alguma norma fixa os limites máximos e mínimos de horários da empresa administradora de condomínios? Pode alguma norma condominal, a convenção condominal, o regimento interno falar a administradora só pode entrar aqui de tal horário e tal dia. Pode fazer isso? Não. Não. A administradora, o condomínio, o síndico não é obrigado a contratar. Lembra que nós conversamos lá no começo da aula do tema? É facultativo. O ideal que tem é pra fazer uma gestão melhor. Mas se tiver, não pode limitar horários de trabalho, né? Não pode fazer isso, tá? Então também, segundo o Superior Tribunal de Justiça, isso já foi decidido, não pode o regimento interno, a convenção condominal criar várias regras para a administradora. Não pode, né? Claro que vai no horário comercial, mas não pode criar dias, obrigações. Então, tá decidido isso também. Mais uma pergunta boa, tá acabando aqui. Aquisição de gerador de energia elétrica por um condomínio residencial. Configura que tipo de despesa? Essa é boa, né, gente? Pra gente treinar o que a gente já estudou. Nós conversamos aqui das despesas ordinárias, aquelas fixas, mensais, e a extraordinária, são os imprevistos. Conversamos até sobre a participação do inquilino. E aí, um gerador de energia, um prédio que não tenha o gerador de energia, o síndico quer comprar o gerador de energia. Como que fica essa história, hein? Como que fica essa história? Responde, professor Júlio, ficar feliz, contente, hein? É despesa extraordinária ou ordinária? É despesa extraordinária, né, gente? É extraordinária. Estou fazendo algo a mais, facultativo. Então, é extraordinário. Não é considerado ordinário, não. Tá bom? Nós temos aí várias normas, projetos de lei pra obrigar todos os condomínios a terem, né? De fato, é energia elétrica, geradores. Energia elétrica é difícil, né? Energia solar, né? Energia solar. Mas isso ficou nos projetos. Nós temos aí um município ou outro que tem uma normativa a respeito disso. Mas, em regra, é despesa extraordinária, tá? Então, importante também. Vamos lá. Tá acabando. Como os condomínios devem receber os oficiais de justiça? Como? Pode deixar entrar ou não? Pode, né, gente? Pode. Na verdade, o oficial de justiça, se o juiz determinar arrombamento e força policial, pode entrar. Então, não tem como fugir disso, né? É igual casa. O porteiro é obrigado a deixar entrar. Tá bom? Não pode o porteiro. Não, aqui você não entra. Não pode fazer isso. Aí é o entendimento igual uma casa residencial. Ok? 76. Para os condomínios é obrigatória a instalação de antena coletiva para captação dos sinais abertos de televisão? E aí? Isso é uma polêmica danada, né? Uma polêmica danada. O que está pacificado, você sabe que tem um gato, né? Então, vai o condomínio e faz um gato da NET. É possível fazer? Claro que é. E aí, o que está pacificado, se o condomínio, caso alguém descubra isso, né? Vira um processo penal, se o condomínio e o síndico vai responder. Não, foi pacificado que se existe um gato, quem responde é o condomínio, o proprietário, né? O condomínio, ou seja, proprietário ou inquilino. Ele que vai responder e não condomínio. Porque não tem jeito, não dá para evitar, né, gente? Quem fez isso foi o condomínio. Então, está pacificado. Aqui a pergunta é outra, né? Aqui é se é obrigado ou não instalar a antena, a antena digital, sinal aberto de televisão. E aí vem o código que você responde, tá? Com facilidade, no artigo 1331 até o 1358, você vai achar todo o entendimento. Em momento algum, estabelece a obrigatoriedade de tal instalação. Poderá a convenção coletiva obrigar. E isso não é ilegal. Também está tudo bem definido nesse sentido, tá bom? Mais uma pergunta que acontece no dia a dia. As perguntas aqui são práticas, hein? São perguntas que você, uma hora ou outra, você fala, meu Deus, onde eu acho essa pergunta? Está aqui, para te ajudar, tá bom? Para você ser um especialista em direito condominal, para que você possa dominar de fato esse assunto, você precisa de fato conhecer a matéria, né? Então, não é só conhecer a teoria. Nós conversamos sobre a teoria, várias dicas práticas, mas as perguntas mais comuns estão aqui. Mais de 80 perguntas, né, gente? Então, isso ajuda bastante você a tirar suas dúvidas, sanar suas dúvidas. Vamos lá. Há limite de idade para jogar bilhar ou sinuca nas áreas comuns do condomínio? Pode existir a proibição? Qual que é a resposta? O que você acha? A resposta é não, né? Proibição precisa tomar muito cuidado, hein? Você que é advogado, você que é corretor, o síndico precisa saber disso. Para proibir, ele precisa ter a convenção falando não, hein? Precisa ter uma convenção muito bem esclarecedora. Então, cuidado com isso, principalmente no que diz respeito a preconceitos de idade, raça, gênero. Cuidado, isso é preconceito, não pode. Então, a Constituição Federal de 88, ela não permite isso. O princípio da igualdade. Então, não pode, hein? Olha, o idoso não pode jogar bilhar, viu? Você pode se machucar, querido? Não pode, tá? Então, não pode. A criança é diferente, né? Você proibir a criança de acesso na piscina, isso é uma questão de segurança. Mas proibir por proibir, no caso do idoso que não pode jogar bilhar, isso não pode acontecer. Bilhar ou qualquer outro jogo não pode acontecer. Pode existir uma proibição para a criança, adolescente, para a segurança do indivíduo. Dignidade da pessoa humana, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Pergunta respondida. Tá zerando, hein? As três últimas, então. Vamos lá. É obrigatório a contratação de salva-vidas para o funcionamento das piscinas nos condomínios e edilícios? É obrigatório ou não é? Precisa ter salva-vida? A resposta é não. Vai depender da convenção. A convenção pode até criar uma cláusula, né? Uma regra nesse sentido. Mas se ela for omissa, não é. Não existe obrigatoriedade, tá bom? Nós temos muitas legislações municipais, hein, gente? Então, você que é advogado, presta atenção nas legislações municipais, você que é corretor, aí da sua região. Tem muita legislação municipal em relação a isso. Aqui no estado de São Paulo, existe uma lei, anota aí, lei 2846. Essa lei 2846, que é de 81, é antiga, hein? Ela torna obrigatória a vigilância das piscinas públicas por salva-vidas. Ela torna a vigilância obrigatória, tá? Como se sabe, as piscinas nos condomínios não são públicas, mas sim particulares. Então, esse é um entendimento. Muitas leis municipais obrigam, sim, ter salva-vidas em piscinas públicas, mas condomínio, a jurisprudência, entende que é uma piscina particular, tá bom? Então, tá respondido aí, não tem obrigação de ter salva-vida em condomínio. Pode, sim, a convenção criar uma regra nesse sentido, né? Que é mais uma despesa pro condomínio. Então, cuidado. Você que é advogado, você que é corretor de imóveis, você que tá nos assistindo aqui. Cuidado, porque essa ideia pode sair cara. Vamos lá, 7 e 9. Qual o trâmite que deverá ser obedecido para que ocorra o desmembramento de uma unidade autônoma? Na verdade, esse regramento, desmembramento, depende muito do condomínio, né? Do condomínio, da região, regras locais. Mas pode. O condomínio, ele nasce através de uma incorporadora. Você tá craque nesse assunto. Mas o condomínio pode ser que ele precise, sim, de alterações, desdobramento, unificação. O professor tá fazendo um uso capião pra um condomínio. Porque a construtora não conseguiu matricular uma parte do fundo. Ou seja, num terreno morto, sem registro, não aparecia na matrícula do imóvel. O que eu fiz? Eu fiz uma ação de uso capião, onde o autor da ação de uso capião é o condomínio, representado pelo síndico. Então, desmembramento, retificação de área, uso capião, pode ser feito, tá? Pra regularizar o condomínio. O condomínio, ele nasce de uma incorporação. Mas isso não quer dizer que ele sempre vai ser regularizado. Muitas vezes precisa de uma regularização, tá? E a última pergunta, 80 perguntas práticas, gente. Que legal, né? Que bacana. É possível repetir a denominação nos condôminos? Qual o tramita para alterar sua denominação? Olha a pergunta aqui. Vou traduzir, né? Tá muito juridiquês aqui, não gostei. Essa pergunta aqui, a 80, 80 perguntas nós respondemos aqui, hein? 80 perguntas práticas, oficina de prática. Essa pergunta é, o condomínio que você mora, ou você advoga, ou você compra, ou você vende, ou você aluga, tá lá. Edifício Curação. Posso mudar o nome do condomínio? É possível alterar o nome do condomínio? Pega o síndico, né? O síndico fala, eu quero colocar o nome da minha mãe, quero fazer uma homenagem à minha mãe. Pode ou não pode? Vamos lá pro passado, né? Antes de ser construído o condomínio, ele era uma incorporação, lembra disso? Determinada por lei de 64. Já tinha que apresentar o cartório, inclusive a convenção, né? Todas as regras. Eu posso alterar isso? Simplesmente porque eu quero alterar, quero homenagear alguém? E aí? É legal ou não? Que dúvida, né? Isso é boa, hein? Olha o que diz aqui, ó. O condomínio é de lixo, artigo 1331 até o 1358, que esclarece tudo aí sobre condomínio, não possui responsabilidade jurídica, sim, criminal, cível, trabalhista, mas o condomínio não possui personalidade jurídica. O condomínio não possui personalidade jurídica. Sai responsabilidade, né? O condomínio não possui personalidade jurídica. Existe uma contradição, existe discussão sobre esse assunto, existe uma briga danada, mas fato é que a jurisprudência ainda entende, a legislação também, que o condomínio não possui personalidade jurídica. Esquece responsabilidade, não vai confundir, hein? O professor travou a língua aqui, ficou falando de responsabilidade. Personalidade jurídica, o condomínio não possui, nós conversamos sobre isso. Em virtude disso, né, de não possuir responsabilidade jurídica, sendo um ente despersonalizado, quem não possui personalidade jurídica, o condomínio não possui, é um ente despersonalizado. Uma pessoa formal, segundo alguns, né? Uma pessoa formal. Olha que interessante, ó, o condomínio, em regra, pode fazer, é possível, fazer a retificação da denominação. Eu acho uma bobagem, um dinheiro jogado fora. Quando o síndico, que é meu cliente, olha, eu vou trocar, vou colocar o nome da minha mãe, dá uma confusão danada, né? Porque tem morador que faz ação e não quer, porque é um gasto desnecessário. Então, é mexer, né, com vespeiro, isso aí, né? Quando o síndico cisma de fazer isso e consegue aprovação em assembleia, mesmo assim ele vai ter problema, vai ter dor de cabeça. Mas é possível mexer, justamente porque é um ente despersonalizado, o condomínio não tem personalidade jurídica, tá? Apesar de ser defendido por alguns doutrinadores do Brasil, que tem. Mas não vamos entrar nessa discussão, vale o que vale na prática, tá? Então pode ter essa alteração, sim. É possível a repetição, a repetição de nomes iguais, e é possível a alteração também. Mas tem um trabalho danado, vai gastar dinheiro, mas é possível, sim, pelo menos a jurisprudência atual decide isso, tá? E tem, hein, gente, que tem de condomínio, chamado condomínio homônimos, né? Tá cheio, né? Tá cheio. Mas o que vai diferenciar a matrícula do imóvel, né? Que é o RG do imóvel, tá bom? Legal, respondendo muitas perguntas aqui, com muito carinho pra você. Eu espero você no próximo bloco, então, que eu quero tratar de muitos assuntos pertinentes às ações, então. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho